Mais uma vez a doutora Evelyn Lindhorne, eu estava conversando nos bastidores no tempo do jogo Brasil e Suécia, tinha um jogador da Suécia chamado Lindhorne, ela estava dizendo, não, porque minha mãe foi casada com o Sueco. É casada. É casada. Está lá. Está lá até hoje. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Que bom. Minha querida Evelyn Lindhorne, psicoterapeuta, já esteve aqui no nosso programa. É um assunto aqui que, na verdade, é delicado esse assunto que nós vamos tratar hoje. Muito delicado, mas televisão tem que mostrar a realidade. E nós nos propomos aqui na TV Guará levar à tona, a você, assuntos de toda a natureza que às vezes vai querer fazer indagações sobre esse assunto. Você pode fazer sim, ó. Adeca o telefone, é para o telespectador aí, 99971 1249. Coloca aí, porque essa entrevista é muito interessante. Se por acaso as suas indagações não chegarem a tempo, nós aguardaremos elas responder em outra oportunidade, tá? Mas o assunto chama-se traição do relacionamento. É um tema quente, pesado. No tempo de Covid, a coisa parece que deu uma piorada e fracasso, né? Então, tem um tema aqui, doutora Eferi. Traição e relacionamento, casais e entre amigos. Por que que acontece a traição no relacionamento? Uma pergunta bem básica, doutora. Diz pra gente aqui. Na verdade, a traição é um valor emocional, né? Você, na verdade, decide que você vai ser monogâmico numa relação, você escolhe alguém pra ter a vida próxima. E isso aí, como foi falado no próprio tema, pode ser um relacionamento, pode ser entre amigos. Mas, a traição é algo muito comum. E ela é muito comum. Não é de hoje, né? Claro que não. É do tempo pré-histórico, inclusive. Desde sempre, né? Desde sempre a gente tem a traição aí como comportamento humano, né? Agora, doutora, a palavra traição, às vezes a gente tem conhecimento, digamos assim, casais que vivem. Rapaz, quantos anos você vive com o seu marido? Quantos anos você vive com a sua esposa? 15, 20, 35, 30 anos. Depois se separam. A senhora acha que essa convivência, ela tem que ter uma fantasia melhor, ela teria que ter, por exemplo, um estilo de outra natureza, um relacionamento entre os casais, assim, mais assim, levado ao fogo, digamos assim. O que é que a senhora que é disso aí? É, na verdade, as pessoas, mesmo passando muito tempo junto, a gente torna a convivência um pouco chata, né? Entra numa rotina. Pálida, digamos, anímica. É, as pessoas entram numa rotina, se acostumam um com o outro, já não acham mais bonito porque olha todo dia, mesmo a pessoa continuando com as suas belezas, né? Mesmo acordando e pintando o lábio, botando maquiagem, o marido tá dormindo e quando sai do banheiro tá maquiado. Não resolve muito. Não resolve muito porque, na verdade, mesmo aquilo que é bonito, a gente se acostuma e se torna normal, né? Normal, verdade. E aí, quando a gente convive com alguém, às vezes aquilo que lá no começo do relacionamento a gente achava bonitinho, né? Achava, ah, não, tudo bem ela ter essa mania ou ser desse jeito e tudo mais, a gente meio que desconsiderava. Com a convivência, algumas coisas que antes a gente relevava, a gente passa a não relevar mais. Sim. Aí passa a criticar, passa a reclamar muito do outro. Pode chegar até uma agressão. Ficam brigando um com o outro, ficam num repertório assim de quem manda mais, quem sabe mais. Quem sabe mais, verdade. Quem define mais a relação e aí nisso as pessoas vão, mesmo juntos, se afastando. E se isso passar para os filhos, doutora? Para os filhos acaba acontecendo porque, na verdade, os pais, eles são responsáveis pelas referências que os filhos têm de relacionamento. Tal pai, tal filho, dizem isso. Então, quando a gente se comporta de uma determinada forma, a gente está dando vazão àquela criança replicar aquele comportamento. Sim. Então, por exemplo, se a gente tem um casal que vive brigando, vive batendo boca, a gente vai ter uma criança que muito provavelmente vai ter esse padrão de comportamento ou vai ser uma criança excessivamente retraída, por exemplo. Ou pode ser violenta demais. Ou pode se tornar violenta também. É, mas isso é triste numa família, né, doutora? Com certeza, com certeza. O que a senhora aconselha para que essa situação seja protegida dentro da família? É, quando a gente fala, por exemplo, em traição, às vezes a gente tem algumas pessoas que conviveram com pais que traíram e que acabam sendo pessoas que traem, porque acreditam que a traição faz parte dos relacionamentos. É, parece que hoje está assim, né? É, a gente... O cara, se assim, eu fiz, rapaz, meu pai é machão, rapaz, é cumilão. Pegador, né? Ô, milão, pegador, garro pegador. É garro pegador, então, rapaz, eu quero ser igual ao meu pai. Eu acho que isso não é bem assim, né, doutora? Pois é, mas acontece que se eu, como filho, né, ou filha, olho ali o meu pai traindo, né, ou até a mãe mesmo, mas é porque é mais comum realmente a gente verificar o comportamento paterno no repertório de traição. E aí, o filho olha aquilo ali e ele pensa, ó, minha mãe continuou com o meu pai mesmo, traindo, né, e tal. Então, aí, o que que o menino pensa? Rapaz, mulher perdoa a traição. Então, se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou fazer. Minha mãe não perdoa o meu pai, não tá casado com ele esse tempo todo? É, já pegou o exemplo do cara. E aí, você pega aquele comportamento como exemplo. E pega o comportamento da mulher que aceita essa situação, também como exemplo, e acha que as mulheres têm que aceitar a traição. Doutor, olha, vocês que estão ligando aqui, é porque eu tirei o áudio aqui do telefone, mandem zap, não é ligar, é zap, tá? Bota lá, 99971-1249. Pelo tempo, a doutora, a filha, não vai responder hoje, ó, 9971-1249, mas eu mando pra elas, a nossa doutora, manda as perguntas, 99971-1249. Você deve estar intrigado, né? Será que o meu caso perguntar não sei o quê? Eu não preciso se identificar. Isso é como denúncia de contrabandido da segurança pública. Eu não preciso se identificar. Mas, doutora, eu sei que uma pergunta muito forte que eu vou lhe fazer aqui. A senhora, desculpe, a senhora tem muitos anos já no seu consultório aqui. Já, já, sim. Quantos anos, a senhora me disse? Já trabalha há mais de 6 anos com psicoterapeuta. Quem trai mais, o homem ou a mulher, dentro do que você observa, que eu não preciso estar no homem, claro. Na verdade, eu posso te dizer quem é mais pego traindo. Quem é mais pego traindo? O homem. O homem. Mas isso não quer dizer que o homem traia mais. Sim. É porque a mulher, quando trai, ela trai de uma forma mais inteligente. Então, é mais difícil ela ser pega traindo. Quer dizer que a mulher pode dar mó em pingo de hétero. Olha, com certeza. Ela esconde melhor, ela sabe fazer com a cintura. Ela sabe fazer melhor. Não deixa rastro, né? O homem, na verdade, ele tem uma grande dificuldade de administrar excessos de informações. Sim. Então, por exemplo, uma mulher, quando ela está traindo, e ela recebe uma ligação, sei lá, do amante, né? Por exemplo, do lado ali do namorado, do marido e tal, ela diz, oi, ah, vai ter vaga no salão hoje? Tá ótimo, tudo bem, obrigado e tal. Tem uma senha, né? Ah, a gente se vê lá, então, três horas, tá tudo certo, obrigado e tal. O homem, não. É. Se a amante ligar, meu Deus, ele quer esconder o telefone, ele se esconde todo, ele fica nervoso. É, o homem precisa revelar uma rápida, não é interessante isso? Então, padrão comportamental, isso, padrão comportamental. Sim. Em função da mulher, na verdade, ter uma possibilidade. Isso é comportamento mesmo. Sim. A mulher, ela tem como diversificar o comportamento dela em muitas coisas e dar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. O homem é mais de foco, é mais direcionado para uma coisa ao mesmo tempo. Sim. Em função disso, quando acontece uma situação assim, de repente, ele, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço e tal, ele fica um pouco nervoso. A mulher já lida um pouquinho com mais facilidade e por isso eu digo. Não é que o homem trai mais. Mais. Mas o homem é mais pego traindo do que a mulher. É verdade. O seu consultório fica, meu irmão, doutora? Lá no Pátio Jardins, ali em frente ou qual fuma? Qual fuma? Pátio Jardins, qual é a sala de lá? Lá, 430. 430. Então, esse papo com a doutora Eve podia tomar a metade do programa, mas ela vai voltar. Porque, olha, eu vou continuar dizendo, tá? E as perguntas você pode fazer pelo zap. 999-712-49, tá? Se você tem algum problema semelhante em casa, essa é a hora de tirar dúvida com ela. Vai lá no consultório dela, conversa com ela. Que tem coisas aqui que a gente faz na entrevista, mas são coisas muito pessoais que, logicamente, são seguintes éticos, que não se pode levar à tona. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um assunto palpitante, principalmente numa segunda-feira chuvosa, né? Sim, sim. Espero que esses casais que estão aí com probleminha aproveitem essa chuvinha, esse friozinho e partam pra valer. Partam pra valer. A grande questão é que, assim, às vezes tá convivendo muito tempo, não tá mais investindo na relação, né? Não acredita. Volta a investir na relação, volta a conversar com o parceiro, volta aquela época do namoro, do sair de mão dada, do convidar pro cinema pra sair pra jantar. A gente faz isso só no começo da relação, né? Depois, ó, vamos voltar pro antes.